Salve rapaziada, mano, hoje eu tô começando mais um videozão aqui com vocês E daquele jeito, né meus guerreiros, mano, hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo de Nock Peace, mano Esse novo jogo de Robrox que está ganhando, conquistando aí nossos corações e mano, muito top Eu tô curtindo pra caramba, eu não sei vocês, mas mano, eu tô curtindo muito, muito mesmo Então, velho, já vem deixando aquele likezão pra fortalecer a firma que isso é muito, mas muito importante mesmo Deixa eu ver se eu junto os dois aqui, ó, Vral, Vral não é de agoleta, meu parceiro, não aguenta não Aguenta não, meu parceiro, ó, já vem cá, esse aqui é do Vral Q dele, meu parceiro Mano, tô dando aquela upadinha aqui um pouquinho, porque é o seguinte, pelo título aí vocês já estão vendo Códigos, mano, nem sabia que tinha como colocar códigos, mano, o Nock Peace, eu acho que ele tipo assim Eu acho que ele ainda não foi 100% lançado, tá rapaziada? Porque tem muita coisa que eles estão corrigindo, muita coisa que eles estão tentando consertar Então, tipo assim, acho que o jogo ainda tem o seu potencial ainda, tem mais coisa a agregar, mais coisas a acontecer Então, mano, acho que logo logo o jogo já tá, tipo assim, filé da gaita E, velho, deixa eu usar de novo esse daqui, e mano, eu nem sabia de um monte de coisa, tá ligado? Muita coisa tá mudando no Nock Peace, né, velho? Muita coisa, olha aí, tem hora que acerta esse ataque, tem hora que não, mano Eu tenho que arrumar um jeito de começar a juntar tudo aqui, fazer, fazer, vem cá, vem cá, vem, vem Vem, vem Vamos lá, volta, isso que é tenso, mano, mas tudo bem, tudo bem Pra não acontecer nenhum tipo de problema, né Então, deixa eu já usar aqui, ó Já foi, leva o 44 Cara, tem hora que a gente derrota e vem os dois, tipo assim, upam os dois, leva de uma vez só Aí não upa, tá, tá um negócio muito louco Bom, mas é o seguinte, minha rapaziada, meus queridos Mano, como eu falei pra vocês, vídeos onde código, né, alguns códigos aí que eu descobri que tem Tem muita coisa no Nock Peace que eles tão atualizando E, mano, eles colocaram frutas novas recentemente, colocaram esse menuzinho aqui que não tinha Não tinha nem como você ter Creel Agora você já consegue criar sua Creel, chamar seus amigos aí se tu quiser pra bater aquela gameplay de leve Coisa da hora, mano, coisa de qualidade, entendeu Eu tô curtindo muito mesmo jogar o jogo Não tô tão viciadão, porque, mano, eu tô com uma proposta lá no Blocks Fruit que eu tô doidão Mas, ó, meu parceiro, o negócio é o seguinte Uma coisa que é muito importante é que no Nock Peace é a Belly Belly, como vocês preferirem chamar, né Que nada mais, nada menos que a grana que a gente tem aqui, né, no gamezinho Então, tipo assim, isso que tá aqui em cima é a minha quantidade de Belly, tá Eu ainda não consigo girar nenhuma fruta, porque uma fruta custa, tipo assim, 250 Eu não sei se tem nem, mano, deixa eu ver aqui, vou confirmar isso aqui ao vivo a cores aqui agora A loja Tem o dobro de Belly, cara, 750 Robux, mano Isso daí dá mais ou menos aí um mais de 30 reais pra você conseguir ter o dobro de Belly Eu acho que não é algo muito, muito assim, muito barato não, né Meio carinho, meio, 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 meio sargadinho pro nosso bolso Mas, mano, é o seguinte É... eles colocaram algumas coisas e junto com isso eles colocaram alguns códigos Que, mano, esses códigos aqui, ó, por exemplo, pra você ativar os códigos é diferente Aqui tudo você ativa pro chat por enquanto Então tem esse aqui, que é o PBB, que vocês podem ver que eu ganhei 50k de Belly A gente também tem o Flup, né, que a gente ganha, é... mais um tanto aqui, ó 100k de Belly Tem este daqui, que eu não vou colocar, que ele é pra resetar os status Mas eu vou deixar tudo aí na descrição E tem o 5k like, que eles receberam atualmente 5k de like Mas se você for colocar aqui, ó, você pode ver que eu não tô ganhando Por quê? Porque eu preciso ser level 50 no jogo, mano Isso que é muito legal, velho, porque, tipo assim, tem alguns códigos que você vai ter que, tipo assim, upar Pra conseguir pegar o negócio Então, mano, tipo assim, não adianta só... Você... você entrar no jogo e pegar Não, você tem que jogar, você tem que, tipo assim, ser forte no rolê, velho Nossa, isso aqui faz um mi-loco-lo-lo-cov muito rápido Cara, o problema é que a minha habilidade Não é tão interessante E nos punhos eu não tô fazendo nada Deixa eu usar aqui Eu tinha que liberar o Elthor Que cara, não sei o que que faz Eu acredito que pode fazer até alguma coisa de machado Ou mão de soco, não sei Porque isso daqui tá parecendo mais a Rumble pra mim 52 levels Deixa eu colocar tudo aqui 192, tamo quase Quase, quase, quase Será que a gente consegue hoje Colocar Diferenciado Nossa, agora que eu percebi Rapaziada, sei que muita gente Pera aí que eu vou arrumar Pronto, agora tá certo Porque mano, eu falei que eu tinha colocado as coisas Aqui no chat, mas eu não mostrei pra vocês Então esses são os comandos O que você vai digitar Tá tudo aí na descrição Tá, agora eu tô mostrando E eu sei que, mano Muita gente vai falar Eu me desatentei Esqueci que a minha câmera fica na frente do chat Agora não Agora vocês estão me vendo em outro lugar Entendeu? Múltiplos funções Mano, isso aqui é muito bom Pra se locomover E eu posso usar toda hora Mano, não tem cooldown Ih, acabou na verdade O Ashe aqui não tinha cooldown Nossa, eu vi monovinzona lá de cima Larari E o outro fugiu Cara, eu precisava de umas habilidades Que voltassem mais rápido Eu acho que a Rumble Talvez não é a melhor Pra gente É, farmar Tá, mais um E eu pego o level 50 E aí eu vou poder utilizar Aquele meu último Que ele vale 250 Com isso, meus amigos Eu consigo comprar E girar duas frutas Tá bom? Eu consigo ter essas duas frutas aí E velho, deixa eu usar nos dois aqui Que eu acho que essa é a última missão Que eu vou fazer deles Depois disso é só matar o O Klaw, o Bug É, todos aqui são Klaws, né? Mas todos aqui É Pre-8 Cara, a logia funcionando Muito da hora, velho Oxi Oxi Agora que eu vi Que eu tava todo invisívelzão, mano Ó Ó Level 50 Agora se eu for colocar O 5k likes Vocês podem ver ali, ó Subiu pra 530 E mano Agora eu posso fazer O que eu mais queria Nossa Vem cá, ó O miserável Morreu Caramba, mano Caramba, mano Agora nós ganha XP infinito 16 Cara, será que eu consigo fazer o seguinte? Tá Status Eu tiro aqui Eu aperto aqui E jogo lá Será que pega lá? Nossa, não precisa nem sair daqui É, o problema é o cooldown, né? Se fosse mais rápido Eu saia Eu farmava Sem sair do lugar, velho Será que se eu usar meu X Vai lá? Acho que não Aí eu já tô sonhando Querendo sonhar um sonho impossível Mas, mano Aqui, ó Falta mais um pouquinho Pra conseguir Cara, eu vou ficar Eu vou ficar upando assim, mano Ih 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 É só assim que eu vou upar agora Meu querido Não tem caô comigo, não Toma Caramba, meu parceiro Que doideiraço, mano Que doideiraço Lararirarará Vamos, brota Nossa, olha isso, velho Eu já tô level 58 Só fazendo isso daqui Só fazendo isso daqui Isso daqui Eu vou até level 75 aqui, ó Na maciotinha, mano Matando Sem sair do lugar O problema é que agora Ele tá demorando pra spawnar, né, mano? Tô matando muito rápido Ok Ah Mais Mais 6 levels E eu consigo Upar o próximo ataque Mano Eu coloquei tudo na fruta, velho Tô fazendo tudo errado? Tô, velho Porque eu sou um péssimo exemplo, mano Mas Não dá nada, não Não dá nada, não O importante O importante é eu ter As minhas habilidades, cara Que isso vai fazer Eu upar bem mais fácil, mano O resto Nós desenrola depois Level 60 Muito bom, muito bom Mano Mano Farmar Sem sair daqui, ó Mais um levelzinho Upado Dois niveizinhos Papai já vai tá como, fi? Já vai tá louco Nossa E eu ainda peguei Belly pra caramba Então, mano Não deixa de pegar, tá? Porque não é XP Igual no Blox Fruit Então você pode pegar Mais tranquilo É... E é só não gastar, mano É só não gastar Eu tô com meio milhão de Belly Como eu disse Não sei se é Belly Belly Qual que é o jeito Correto de dizer, né, mano? Deixa eu vir aqui, ó Prima Ó E Vral, mano Ganhou o próximo ataque Vixe Deixa eu testar É o Elthor Então tá bom Caramba, mano Peraí Deixa eu testar aqui de novo Não Vou vir aqui no meio Tá Demora um pouco Demora Mas, mano Olha isso É igual aquele C Que eu tinha no Blox Fruit Que cai o negócio do céu Só que em uma escala Bem mais exagerada Caramba, mano O negócio é muito louco, velho O negócio é muito louco, mano Bom E se eu ficar assim Basicamente Eu consigo Chegar Ao infinito E ao além O nosso problema É que agora é 500, mano 500 de ponto Pra poder Pra poder pegar o raigo Eu acho que o máximo também Que eu vou conseguir upar Vai ser 500 Ou talvez mais um pouquinho A fruta aí Também, mano Eu vou upar Tipo assim Se eu for upar a fruta Eu vou upar no máximo até aí Porque eu não tô vendo Tanta dificuldade assim Acredito que tipo Nossa, pior que eu só tenho 100 de vida, mano Qualquer sopro na minha cara Eu vou Mas tipo assim, mano Olha a facilidade Que eu tô pra upar Eu nem preciso chegar perto Então pra quê Se o meu foco é upar Não é tirar PVP Eu upo assim Pronto e acabou, mano Olha, 280 Cara, olha o quanto Que a gente não subiu hoje Tipo assim Subiu na velocidade da luz Obviamente, né, mano Tendo a fruta Tupa mil vezes mais rápido, né, mano Tendo a fruta Tupa tipo assim Velocidade luz, mano Velocidade luz A gente tá caramba, né Mas cara, a gente upou Tipo muito, 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 muito rápido Deixa eu já brotar de novo, ó 72 Eu nem sei pra qual ilha eu vou, meus queridos Qual ilha eu vou Deixa eu ver aqui, ó 288 E assim a gente só vai upando, mano Tô nem aí Que se exploda 3, 2, 1 E spawnou Ó Já pega a missão aqui Cara, eu não sei pra que dá 2 XP Tipo, agora Eu vou concluir a missão Tá falando que ela dá 5 Calma aí Será que tá dando Um pico a mais De É, não sei porque dá tanto XP assim, não Talvez possa ser algum Algum bugzinho Ou quando você upa um level Porque, tipo assim O jogo, o jogo às vezes dá dessa, né Quando você upa um level Você ganha 2 Pra, tipo Pra te incentivar a jogar mais Tá, agora é a última Uma vez que eu vou pegar a missão É que depois eu nem sei Pra onde eu vou, mano Nem sei pra onde eu vou Eu sei que eu tenho que, ó Pinado aqui Tá, chegou minha hora de ir embora Pra onde eu vou É que eu não sei, mano Aí complicou, velho Deixa eu pegar aqui Eu vou pegar o de graça Ah Mil de beli, mano Jamais que eu vou deixar Vou de barquinho usado aqui Cara Se aquela ali é o spawn E essa daqui Eu vou fim nessa daqui, cara Vou tentar a sorte Agora, se é essa Não sei Se a gente tiver surtudo hoje Vai ser ela Que pelo menos eu já fico ali Já começo A ajeitar os negocinhos Começo a ir pra frente E ir pra trás Ao pai Evoluir Bagulho louco Mano, então só Dá-lhe, dá-lhe, dele Dá-lhe, dele Dá-lhe, dele Dá-lhe É, gostou Do song do pai, né Cara, eu queria testar Pra ver se eu consigo Me locomover com a light Light não, né Com a rambla Aí vai ser tru... Nossa, aí vai... Nossa, aí vai ficar O bagulho louco Nossa, mas tá demorando, cara Tá demorando Minha vontade de sair dando dash Dando dash, dando dash Dando dash, dando dash Mas, mano, tô com medo de morrer Passar vergonha Passar vergonha é pior, mano Passar vergonha é pior Mas a gente já tá chegando ali Já tá chegando Já tá chegando Eu não sei, de fato Se é essa ilha, né Eu tô indo, assim No escuro Até porque não dá pra ver ela Mas eu tô indo Nossa, eu tô indo Com as minhas poucas Ficadas, velho A que ponto eu cheguei, meu parceiro A que ponto eu cheguei Aqui tem como eu criar Minha crew Meu high inventory Que não tem nada Só tá eu bonitão Aqui, ó Com os braços Aqui Ai, mano Tem algumas coisas ainda Que o pessoal tem que consertar No jogo Eu boto fé Que eles vão conseguir Arrumar esse tempo E, cara, aqui Aquilo ali é uma miragem Não é possível Faz quanto tempo Que eu tô andando aqui? Mano, eu juro pra vocês Faz dois minutos Que eu tô velejando, cara Dois minutos aqui, ó Mano, eu preciso De um helicóptero Por que que no No One Piece Ainda não inventaram helicóptero, mano? Porque se inventasse helicóptero Aí o negócio Seria louco demais Vamos lá Vamos lá Cara, será que eu tento? Nossa, eu tenho medo de morrer ainda Tá a uma distância um pouco perigosa Eu tenho só 100 de vida Só 100 Não, eu não vou arriscar não Mas depois eu morro Vocês vão me zoar Pelo resto da vida E eu tava vendo Que naquela hora O teleporte não tava mais Tipo assim Rapidão Tava demorando um pouquinho Cara, depois pra mim É, querer pegar uma fruta Lá no meio Vai ser tenso, mano Eu vou ter que demorar Nossa senhora Não quer nem ver, velho Não quer nem ver Tá, mas isso daí é coisa A gente vai Vai velejando Vai indo e já era Cara, acho que eu já vou tentar Ir pra lá, hein Nossa, e aí não é, mano Ah, beleza Levo 500 Vim aqui à toa Como eu disse Será que eu aguento aqui Nossa, os macacos Levo 500 Toma Ih, não tem um macaco não 750 XP Ah, não é muita coisa não Pelo menos eu mato aqui, mano Rapidovski Ué, errei a ilha Mano Bom, gente Pelo menos, cara Eu não salvei esse palponte aqui Então eu posso morrer Posso acabar voltando Deixa eu ver se eu conseguiria me louco É, não vai dar certo não Rapaziada Deixa eu ficar aqui Afogadinho na minha E meus queridos É isso Espero de coração Que vocês tenham gostado Quem gostou do vídeo Não se esquece de deixar aquele like Pra fortalecer a firma Usem os códigos E tamo junto, rapaziadinho Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau, tchau